E aí? Racismo cordial é fato, como se sente com o prato Como se enxerga com a visão, dever rasgando sua percepção Emitem meritocracia no conforto englobados Pedem pão de cada dia, vivência desabrigados Riqueza do Brasil, moralidade é ilusão Já que enriquecemos em função da escravidão Aqui viver é muito caro, morrer não é nada raro Na sequência de um disparo, doenças da fome Inventadas pelo homem, um bom sábio dizeria Ninguém veio à terra pra morrer de barriga Vazia, sentia, ouvia, gemia Perante um estado infernal Vida de mil graus, culpados, não, não Impunidade total, publicidade é capaz Te faz querer mais, na sua mente vem paz Fauna e flora que jaz, cocaína, desgraça A vida de um bom rapaz, desigualdade não é novidade Já vem lá de trás, do outro lado da moeda As coisas são diferentes, lucro e ostentação Situação está presente, onde o singular prospera Plural vira piada, em meio à madrugada Ninguém entende mais nada, com suas mentes fechadas Porém verbas escolares são cortadas Concentração de renda, gera falta de merenda Isso é fato, não é lenda, por favor então entenda Situação, onde falta oportunidade De caminho, de futuro, melhoria e alegria Vida macabra, onde os menor flagra e ladra Porém como não esperava, já que a sociedade constrói Sonhos materialistas, pensamentos fundamentalistas Criação de cubistas, verdades são fictícias Depois surgem nas notícias, com informações fascistas Recebendo audiência de droga, bandido em torro Enquanto o governo tá de burro, lucrando o cifrão Dos alienados, se é preto ou branco, liga Ambos já são enquadrados, mentira Tem a discrepância, é a diferença racial Entre o privilegiado e o do tempo colonial Explorado, muito usado, era o produto do mercado Mas ainda não acabou, é que é omisso, não é mostrado Ideias difundidos para todos os ouvidos Mas nem todos são atingidos Prioridade é um mercantismo Crenças, desavenças, cada um com sua cruz Carregando suas sentenças, puro Liberte-se, liberte, não fique inerte Pois o que te faz melhor é se infeliz A minha caneta escreve, possuída pela mente do aprendiz